Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra canalvinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco Pou na parede Pou na parede Pou na parede Você mora praiki, paba, prayed Pou na parede Pou na parede Arra próxima Amigão Para não, para não, para não, para não Tchau, tchau